Tudo que eu sei de bom, ao turco Chaves ensino Não é necessário pua pra pelar com este menino É um popa que eu admiro e o teu talento é divino E o teu talento é divino, poeta que eu admiro Gosto do leonço amaral e o que eu digo eu não retiro Tu é um amigo especial Te salvo, te faca e tiro, te falvo, te faca e tiro Tu é um amigo especial, melhor de São Gabriel E um forte do litoral Que canta covardemente É raro achar outro igual É raro achar outro igual Não canta covardemente Tu canta com sentimento Pra alegrar esta gente Que prestigia o Enarte Tu é mais que meu parente Tu é mais que meu parente Que prestigia o Enarte Eu defendo o turco Chaves No litoral em qualquer parque Pois sempre eu estou contigo Tu é diverso um baluarte Tu é diverso um baluarte E eu sempre estou contigo Porque além de meu compadre É meu colega e amigo Parceiro de toda a vida Tu honra ao sistema antigo Tu honra ao sistema antigo Parceiro de toda a vida Tens a proteção do vô Da tua vovó querida Que já souberam pro além E pro céu deram partida E pro céu deram partida E já foram pra o além Amizade igual a tua Eu não troco por ninguém Porque eu te admiro um tanto Pra sempre eu te quero bem Pra sempre eu te quero bem Também te admiro tanto Pois quando está caindo Chego junto e te levanto Não deixo você deitado E ao teu lado eu me agiganto E ao teu lado eu me agiganto E não deixo você deitado Coisa boa nesta vida É teu amigo do lado Que nunca me nega auxílio És rei do verso rimado És rei do verso rimado Jamais vou negar auxílio Peleio junto contigo Pois te trato como filho E tu acredita em mim Seguindo no mesmo trilho Seguindo no mesmo trilho É que tu acredita em mim Deus do céu nos ordenou Que a amizade não tem fim Muito obrigado meu galo Meu Deus continua assim Meu Deus continua assim Muito obrigado meu galo Não tem carona no carro Eu chego e compro um cavalo Mas não te deixo de a pé Me emociono quando falo Me emociono quando falo Que não me deixa de a pé Quantas provas já me deu Que é meu amigo de fé De Deus você é um presente São Gabriel sabe quem é São Gabriel sabe quem é Que de Deus me deu presente Da terra de São Gabriel Tu és o maior valente O maior astro da rima É o mais inteligente É o mais inteligente O maior astro da rima Pois tu foi abençoado Pelo patrão lá de cima Tu foste o grande escolhido Pra sempre o porta que estima